Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3 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 1 Pedro 1, 4 1 Pedro 1, 3 1 Pedro 1, 3 1 Pedro 1, 4 1 Pedro 1, 3 E a minha esperança não pode ser Fusca Eu sei que me deixei Para vencer o meu amor O meu fim Deus vai fazer esse deserto Vence igual o seu saber Vence assim como Jesus Venceu o sol Elei de glória Venceu a parte e seu lugar O nome vai dividir Seus olhos vai fazer esse deserto Venceu o sol 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 Elei de glória Venceu o sol Venceu o meu fim Venceu o sol 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 Venci, por um só, só quem eu venci Assim como Jesus vencer, o Senhor Dei de glória